E aí galera, Tubarão na área, tô lembrando pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution E o vídeo de hoje tá monstro, porque rapaziada, vou tá fazendo uma mega compra aqui Vocês vão ficar insano, louco, 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 tô merece muito o like de vocês Merece vocês assistirem até o final, porque eu vou tá comprando, rapaziada O filhote do Godzilla, é isso mesmo, moleque, tá louco, parceiro O filhote do Godzilla, nós vamos tá comprando aqui, rapaziada Eu conto com o apoio de vocês aí, porque a parada aqui vai ser louca, vai ser insana demais, 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 demais Tá, rapaziada, conto com o apoio de vocês aí, por quê, moleque, por quê? É 900 gemas, parceiro, ó, é 900 gemas aí, ó, show de bola A criatura tá aí pra gente, galera, a criatura tá aí pra gente, ó Dom Giraxan, este Tubarãozinho Kaiju vai conceder a você 400%, moleque de resistência Tá louco, olha lá Ha, 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 moleque O bichão vai ser nosso, rapaziada Tá doido, filhote de Godzilla Ih Rapaz Ele é maior do que os outros remascote E eu fico com 5 Vamos ver essa parada aqui direito aqui, galera Vamos ver lá Uh, 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 uh Ah, moleque, não sabia dessa parada não, galera Não sabia dessa parada não Rapaziada, eu vou tá buscando gema direto no jogo, tá, galera No jogo Eu já postei vários vídeos de como conseguir gema no jogo Deixa nos comentários o que vocês acham aí Tá, galera E eu trazer novamente um vídeo de como conseguir joias no jogo aí, tá, rapaziada Então vambora aqui que o couro vai comer A cobra vai fumar aqui, ó Caraca, ele é bonitinho, mano Ele é bonitinho Tá maluco, olha lá Nosso recorde lá é com o Godzilla, tá, rapaziada Olha ele aí no jogo, galera Olha ele aí no jogo aí, ó Beleza, tem que ficar assim, galera Porque meu queixo fica aqui debaixo da câmera Que aí fica zoado, tá Mas vamos lá, galera, vamos lá Boa, cansa, cansa os cotovelos, galera Vai ficar com o telefone na mão, cansa os cotovelos Geminha, geminha Uh, moleque, mais geminha Foram duas e uma agora Entendi, hein Tá malandro, beleza Show de bola Caraca, olha ele, galera Ele é grandão Ele é bem maior do que os outros mascotes, mano O povo tá gritando O povo tá gritando com medo, hein Olha isso aí, rapaziada Ativa o poderzão, galera Ativa o poderzão dele aí Uh, 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 uh Pô, legal se o mascote viesse com o poder também, né, galera Aí, quem sabe no futuro ele lançou uma atualização aí Que o mascote vem com o poder E será que ele vai andar na terra, galera? Depois vou fazer um teste aí Vamos ver se ele vai andar na terra, tá Deixa só a gente comer as paradas aqui todinha Caraca, ele tá muito rápido, velho Tá muito rápido, olha isso Tá doido, mano Tá doido Até ele fica um pequenininho, moleque Passa direto, tuba Pega todo mundo Pega geral Opa, geminha, geminha, geminha Uh, 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 uh Rapaziada, não repara Não se tiver algum atrasozinho aí, tá É porque eu tô espelhando a tela do telefone, tá Tô gravando o telefone Espelhando no... No computador Tá maneiro Vambora, tubinha Ih, moleque Aí sim, garota Aí sim Barquinho, barquinho, barquinho Destrói o barquinho Rapaz, tô empolgado, hein, galera Tô empolgado, tá vindo febre de ouro direto aqui Esse mascotinho aqui O filhotinho de Godzilla tá como? Carne de pescoço Vamos ver agora, galera Vamos ver agora Isso aí Vamos ver se ele anda aqui na água Opa Vem, BBI Ele ficou ali embaixo ali Ele subiu Opa, vamos andar Será? Vamos aqui Vamos ver aqui, ó Beleza, show de bola Fiquei travado Ih, ele não vem não, galera Olha lá Ih, ele não vem não Ih, fiquei boado Não gostei, não gostei, não gostei, não gostei Ele tinha que vir, galera Ele tinha que vir na terra aqui com a gente aqui Pra ajudar a ficar insana, tá Bolei, bolei Não gostei não Vou reclamar com o B-Soft Ah, moleque Doideira, doideira Rapaziada, que topzera demais Vamos, tuba Vamos, tuba Pega geral, pega um Pega geral, tubarão é mal Ih, moleque Geminha, 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 geminha Uh, 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 uh Caraca, tá insano, moleque Tá insano demais, mano É, garoto Godzilla, parceiro Não tem King Kong, não, parceiro Aqui no Ranker Shark Evolution É, Godzilla neles, parceiro Ó Boa, show de bola Pega tudo aí, tubinha Ah, garoto bom Ah, garoto bom Poderzinho pra cá Poderzinho pra lá Isso aí, show de bola Ih, ó, geminha ali Uh, 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 uh Mais gema, galera Mais geminha putuba É isso aí, rapaziada Opa Febrinha de ouro aí Pra ficar bonito aí, ó Destrói tudo, galera Destrói tudo Vamos invadir até o final lá No fundo do oceano, galera No fundo do oceano aí Nossa, o mascote Encalibou lá Caraca, os mascotes Tá como insano, galera Insanidade Ah, poder neles, moleque Poder neles aí, ó Show de bola Isso aí, garoto Isso aí Vamos lá, rapaziada Tem três minutos de gameplay, galera Três minutos de gameplay Vamos lá Pega ele Pega o submarino do mal Vamos, tubinha Não esquece do Ted, hein, tuba Não esquece do Ted Vamos lá Pega aí o... Opa Opa Eu pensei que o meu mascotezinho ali Meu filhotinho Caraca, baleia aqui, galera Essa altura do campeonato Baleia aqui Pega geral, geninha Ah, moleque É gema pra nós, parceira É gema pra nós Boa Isso, rapaziada Isso aí, ó Vamos que vamos Porque a parada aqui tá insana Isso aí Vai devagarinho no miudinho Chega em determinado momento Não dá nem pra ver ele, moleque É, garoto Tá lá a nossa mascote Tá bonitão a nossa mascote, né, galera Tá bonitão a nossa mascote Vamos subir nessa parada aqui, galera Vamos subir nessa parada aqui Eu quero ver, moleque Eu quero ver Isso aí Destrói toda Ah, parceiro Oh Ó o laser Ih, eu tenho que botar o do míssil, tá, galera Tem que equipar o do míssil Ó lá, ó o laser Ó o laser Ó o laser Ah, respeita o moço, rapaziada Tubarão, parceiro Respeita o tubarão Pegou geral Olha, peguei aquele cara do arpão ali Ó, galera Pra quem queria saber Quem era o cara do arpão Acabei de pegar ali agora no barco, tá Essa é uma dica que eu tinha que dar pra vocês Eu tenho que fazer em vídeo, tá, pra vocês É que tem gente que não sabe, tá Às vezes aparece aí nas missões aí A galera não sabe Quem é o cara do arpão Mas vamos lá Deixa nos comentários Algumas dicas aí Que vocês acham que eu possa trazer no vídeo aqui Pra ajudar o pessoal, tá, rapaziada Vamos lá Pega todo mundo aí Pega todo mundo aí Boa, garoto Isso aí, ó Disciplina total Uh, moleque Pode Beleza Foi seu obocarra Foi seu obocarra ali, né Beleza Febrinha de ouro Pega tudo que tem direito Caraca, tomou bonito na fita, galera Tomou bonito na fita aqui, ó Tá insano, galera Tá insano aqui Ih, 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 ih É o Godzilla com o filhote, parceiro Tá insano, malandro Pega todo mundo aí, tubinha Sem dó nem piedade Ativa o poderzão Vamos lá Esse aqui, ó O setor é nosso, galera O setor é nosso aqui, ó É só pra fazer a brincadeirazinha aqui Que eu queria ver como é que tava parado aqui Loucura total Vamos lá, tubinha Pega todo mundo Pega todo mundo Isso aí, ó Ih, moleque Barquinho, barquinho, barquinho Caraca, febre de ouro de novo, cara Tá insano, tá insano Febre de ouro direto Já destruiu ali Não queria destruir Mas tá maneiro Isso, garoto Isso aí, ó Tá doido, malandro Tá doido Ele é insanidade Ele é loucura Tem que botar ele como uma foda do jogo Opa, geminha Uh, uh, uh Geminha, rapaziada Aí sim, garoto Aí, baleão, baleão Febrinha de ouro Vambora, tuba Barquinho Ih, rapaziada Tô insano, galera Tô insano aqui Vamos por baixo aqui Pega tudo que tem direito, tuba Pega tudo que tem direito aí Tá maneiro Deixa eu ajeitar a paradinha aqui Vamos, 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 tuba Opa, opa, opa É, poderzão, galera Poderzão nato aqui Na parada aqui Gaiola das pomposidas destruída Barco destruído É, moleque É, não tem Não tem caô pra cima da gente Porque a gente aqui é doideira A gente aqui é doideira É, cachorro louco Malandro, a gente quer cachorro louco Tubarão louco, moleque Tubarquinho, barquinho, barquinho, barquinho Uh, outro barquinho Uh, uh Não vai pescar aqui não, parceiro Não, opa Deu uma bugada, viu Não vai pescar na minha terra No meu mar não vai pescar, galera Cara, mascote insano, galera Mascote insano Vem não, vem não, Godevilla Vem não, Godevilla Não vem não Porque a parada aqui tá insana Vamos lá, molequito Ih, peguei um Peguei geral Boa, garoto Boa, cabeça febre de ouro aqui, rapaziada Deixa acabar essa febre de ouro aqui Vamos lá Boa, garoto Vamos lá, vamos pegar a Viola Vamos pegar a Viola Caralho, já explodiu Embalei essa cena com todo mundo, galera Febre de ouro Boa, pegamos Essa geminha, geminha, geminha É, insanidade, rapaziada Voei longe, hein, galera Ih, olha lá, olha aí Ele veio, ah, vamos voltar Vamos voltar Pegou? Será que pegou? Agora eu não sei se pegou Porque eu joguei pro ar ali, né Vamos lá, pegou nada, rapaziada Pegou nada Ele veio, ele veio Uh, moleque Ele veio, rapaziada Vai brotando aquele like Se inscreve no canal Marca aquele sininho Eles vieram pra cima do tubo Galera, eles vieram pra cima do tubo aqui Vamos subir aqui, beleza Cheio de bola Pega aí, ó Ih, caiu, moleque Caiu, quero ver agora Bate aqui, boa Bateu nas perninhas Já morreu, galera Já morreu O aviãozinho não veio Tá, rapaziada Então Eu espero aí que vocês tenham gostado Da gameplay, tá, rapaziada Foi insanidade total aí, ó Vai botando aquele like Se inscreve no canal Marca aquele sininho Compartilha o vídeo com vocês Tomo junto Abração Ouê Tchau E aí E aí